Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, que disputou o governo de Goiás não conseguindo êxito, pela primeira vez admitiu no giro do Jornal Popular que vai fazer uma pesquisa, tecnicamente falando, ao TSE se ele poderá ou não disputar as eleições na prefeitura de Goiânia. Dando sim positivo, acho uma candidatura muito forte. Os números em Goiânia comprovam isso. Na política, ou é, ou deixa de é.